Se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e está sofrendo para interpretar e resolver as questões de matemática, então fica nesse vídeo até o final, porque esse vídeo é para você. Eu sou o Renato, um dos fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP, e nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro, que é te ensinar como interpretar as questões de matemática para você ficar muito próximo da sua aprovação no MP São Paulo. Afinal de contas, deixa eu mudar aqui, afinal de contas, deixa eu aparecer aqui embaixo, afinal de contas, você sabe que se não mandar bem na matemática, vai ficar de fora esperando a próxima vez que vai abrir o concurso do MP São Paulo. Então, olha só, antes de tudo, antes de eu te ensinar como interpretar questões de matemática, que essa é a parte mais simples do meu trabalho, eu preciso que você preste atenção, tenha papel e caneta na mão e também baixe o material da aula para acompanhar e ir fazendo tudo o que eu vou falar para você fazer aqui. Você vai ver que ao final dessa aula você vai ter armas para melhorar muito a sua interpretação e resolução das questões, beleza? Mas antes disso, por que eu afirmo para você que você pode aprender a interpretar e resolver as questões? Por conta da tríade do Método MPP. Mas, Renato, o que é o Método MPP? Galera, o Método MPP é o nosso método de ensino, que é o método matemática para passar de ensino de matemática e raciocínio lógico. Com a tríade, deixa eu sair daqui, você vai ter essas três técnicas, tá? Essas três técnicas foram totalmente criadas para você interpretar e resolver. Eu não tenho como começar a te ensinar a interpretar e resolver as questões se antes você não sabe isso aqui. Então, a primeira técnica do Método MPP, nós chamamos de Método dos 50. Você vai ver tudo isso na prática, tá bom? Vem comigo até o final. Aqui você aprende a interpretar as questões. Aqui você aprende a interpretar as questões. Já a segunda técnica, que é a técnica R, você aprende a resolver. E além de aprender a resolver, você aprende a maneira correta de estudar. Mas, Renato, o que é R? Olha aqui, R. O que é R? Estudar, revisar, e exercitar. Isso que é o R. Estudar, revisar e exercitar. Esse que é o nosso R. É a maneira correta de você estudar e eu vou te falar tudo isso aqui comigo, tá? Então, ó, você primeiro aprende a interpretar, depois aprende a resolver. Mas, galera, só saber interpretar não adianta. Por isso que a gente ensina a resolver. Mas se você sabe interpretar e resolver, o que é que falta? A prática. Porque no dia da prova você tem que estar com a prática em dia. Por isso, temos a nossa terceira técnica, que é a técnica 20-80. E o que é a técnica 20-80? Nós focamos 20% na teoria e 80% nos exercícios. É isso que nós focamos no nosso método. E aí, o que acontece? Com essas três técnicas, você destrava a matemática e o raciocínio lógico, a interpretação dessas, e chega à sua aprovação. Você já sabe que não dá para passar no concurso do MPP São Paulo sem mandar bem na matemática e no raciocínio lógico. Até porque todo mundo vai mandar bem de direito, porque a galera gosta de estudar isso. Agora, matemática e raciocínio lógico é o grande diferencial. Agora que nós sabemos a tríade do método MPP, vamos para a prática. Porque aqui é muito na prática. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos aplicar as três técnicas, tá? A primeira e a segunda... Vamos aqui, ó. Tenho essa questão. O que eu vou fazer? Primeira coisa, sempre que você for resolver uma questão, você vai usar o método 250. Mas, Renato, o que é isso de método 250? O método 250 é onde você vai aprender a interpretar a questão. Você vai aprender a interpretar. Como assim? E aprender a interpretar, Renato? Gente, e por que o nome é método 50 e não qualquer outro? Galera, pensa comigo. Se você consegue interpretar a questão, você já tem no mínimo 50% da questão na mão, concorda? Então, vamos lá. O gráfico a seguir representa o tempo necessário em semanas para uma pessoa conseguir emprego no estado de São Paulo de 2015 a 2018. Maravilha. Com base nos dados apresentados no gráfico, tem-se que a média aritmética dos aumentos anuais ocorridos no período apresentados. O período apresentado está entre... Aí você, meu Deus, o problema é de quê? Cara, não. Não vai ficar mais assim, noiada. Por quê? Noiado, né? Por quê? Com o método 50, você volta do que subliou. O que é que eu sublirei? Isso aqui, ó. Média aritmética dos aumentos anuais. Então, é um problema de média. Pronto. Simples assim. Eu já interpretei. E aí, primeira técnica é o médio dos 50. Eu já vi que é um problema de média. Correto? Problema de média. Agora, o que eu tenho que fazer para resolver? Aí a gente precisa usar a técnica R. O que é a técnica R, galera? A técnica R é estudar, revisar e exercitar para aprender. E também você aprende qual o macete, qual parte do método usar ali. Para isso, na técnica R, a gente usa a média. Como é que é média? Soma e divide pela quantidade. A média é isso. Soma e divide pela quantidade. É isso que eu faço na média. Maravilha? Agora você está com a arma. Aí a terceira técnica, 20 e 80, Renato. Aí, com a prática, você vai fixando e não vai errar mais. Choribola? Só para você ter ideia. Nosso curso para o MP São Paulo, nós resolvemos mais de mil questões e vídeo com vocês. Além de ter material de apoio em PDF, lista de exercícios comentado em PDF de cada assunto, que nós chamamos de estudo dirigido. Então, assim, é muito conteúdo. Vamos lá. Galera, mas olha só. Ele quer a média aritmética dos aumentos anuais. Então, eu vou ter que ver quanto aumentou. Correto? Aqui, ó. Primeiro aumento aqui, ó. Primeiro aumento foi aqui, ó. Aqui deu mais quanto? 34 menos 24. Isso daí vai... Perdão. 33 menos 24. Ele quer a média só dos aumentos. Toma cuidado, tá? Isso daqui dá mais 9. 33 mais 41. Ó, 41 menos 33. É só diminuir. Aqui dá mais 8, né? E aqui dá mais 6. Então, ele quer a média dos aumentos, tá? Ele quer a média desses valores aqui. Então, para eu chegar nessa média, como é que eu vou fazer? Eu vou somar todos eles e vou dividir por 3. Então, como é que vai ficar a minha média aqui, família? Ó, a minha média vai ser igual a 9 mais 8 mais 6. Mais 6. Isso tudo divididos por 3, beleza? Cara, 9 mais 8 mais 6 dá 23. Isso tudo dividido por 3. Aí, ó, olha a maldade. 23 dividido por 3, quando você for dividir, vai dar 7 aqui. 7 vezes 3, 21, sobra 2. Vai ter que botar vírgula. Cara, 7 vírgula alguma coisa. Tu nem precisa continuar. Já tem a resposta. Está entre 7 e 8 semanas. Marco V da vitória. Por que está entre 7 e 8 semanas, Renato? Por que, família? 7 vírgula alguma coisa vai estar entre 7 e 8. Então, está aí. Matou. Não precisa nem se estressar. Sem quiri-quiri e corococó. Beleza? Bora seguir aqui com mais uma. E olha só. O que você vai fazer? Você vai fazer todas as anotações do que eu falei. Vai dar pausa. Essa é a maneira correta de estudar. Isso é o R na prática. Estudar é o que você está fazendo agora. Revisar é o que? Você vai no estudo fazendo as suas anotações para depois revisar o conteúdo dessa aula. E depois, só assim, você vai exercitar. Com certeza, você viu lá. Vou estudar para o MP São Paulo. E aí, tu pegou e falou. Pô, vou pegar a última prova para fazer. Se machucou. Por que se machucou? Porque você já foi direto para a terceira etapa, que é exercitar. Então, vem comigo. Bora lá. Deixa eu sair daqui. Ó, mais uma questão para a gente usar o quê? O método dos cinquenta. Se liga. Como é que fica o método dos cinquenta aqui, família? Vem com o papai. Ó. Se liga. Vou fazer minha divisória aqui para ficar bonitinho. Método dos cinquenta. Ó. Silvia e Marcio moram em cidades diferentes no interior. Silvia, vamos sublinhar, vai a capital uma vez a cada dez dias. E Marcio vai a capital uma vez a cada doze dias. A última vez que eles se encontraram na capital foi um sábado. O próximo encontro dos dois na capital ocorrerá em... Nesse momento, você vira e fala. Meu Deus. Renato, como é que eu faço isso? Família, olha só. O método dos cinquenta e a técnica R, eles nos mostram que toda a questão que passa... Deixa eu sair daqui. Toda a questão que passa essas três ideias. Ó. Tanto. Em tanto tempo. Num instante, eles estão juntos, tá? Juntos. E termina com uma pergunta. A próxima... Vez... Que vai acontecer. Toda a questão... Esse é o macetão. Toda a questão que passa essa ideia... As três ideias, tá? É uma questão de MMC, família. Então, nós estamos diante... Vamos ver se a questão passou essas três ideias, ó. Aqui, ó. Vamos ver se passou as três ideias. Silva vai captar uma vez a cada dez dias. Márcio, uma vez a cada doze dias. Opa. Tanto, tanto tempo. A última vez que eles se encontraram na capital foi um sábado. Num instante, estão juntos. O próximo encontro, próxima vez que vai acontecer. Opa. Passou as três ideias. Então, o problema de MMC. Cara, anota isso. Tira um print da tela. Porque isso é muito poderoso. O VUNESP ama. Cai direto. E você não vai errar mais a partir de agora. Tá? Então, vamos lá, ó. Aí, você vai calcular o MMC de dez e doze. MMC de dez e doze. Ah, eu não lembro como calcula, Renato. Olha pra cá, olha pra cá. Você bota um ao lado do outro. Vamos recordar a tia 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 tia. Vamos. A gente sabe dessa necessidade. Por isso que nós temos o curso de matemática básica dentro do curso do MP São Paulo. Então, ó, pra você recordar tudo isso, quando chegar no que cai na prova de verdade, você detonar, né? Então, vamos lá. Divide aqui por dois. Aqui vai dar cinco. Aqui vai dar seis. Agora, ó, vai dividindo só pelos números primos, né? O dois, ele divide o seis, mas não divide o cinco. Então, você repete. Cinco e três. Agora, quem? O três. Cinco e um. E pra finalizar o cinco, fica um e um. Show? Agora, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar o MMC. Cinco vezes três, quinze. Trinta, sessenta. Ou seja, isso acontece a cada sessenta dias. Agora, eu preciso da atenção das senhoras e dos senhores, né? Das senhoras, senhoritas, dos senhores, né? Olha só. Brincadeiras à parte. Galera, beleza. MMC. Mas não tem essa resposta. Aí, você deve estar pensando assim agora. Meu Deus, Janato. O que eu devo fazer? Galera, sabe o que você deve fazer? Olha aqui. Qual foi o dia da semana? Foi num sábado. Aí, o que você vai fazer? Escuta o que eu vou falar e anota. Que isso é muito importante pra você não errar. Você vai pegar esse sessenta, que é o MMC, e vai dividir por sete. Renato, por que sete? Porque a semana tem sete dias. Então, você vai pegar o sessenta e vai dividir por sete. O resto vai mostrar quantos dias na semana você vai para a frente. De novo. De novo. Olha pra cá. Vai de rápido. Olha pra cá agora. Você vai pegar o MMC, que é sessenta, e vai dividir por sete. Sempre por sete? Sempre. Porque a semana tem sete dias. O resto vai mostrar quantos dias você vai para a frente. Como assim? Vem comigo. Deixa eu sair daqui. Vamos lá. Você vai pegar sessenta e vai dividir por sete. Bora lá? Seis não dá, vai ser sessenta mesmo, né? Aí vai ser oito. Oito vezes sete, cinquenta e seis. Pra sessenta, resta quatro. Opa! O resto foi quatro, não foi? O resto foi quatro. Então, o resto, o que eu tenho que fazer? Ir quatro dias para a frente. Como assim ir quatro dias para a frente? Olha aqui. Eles se encontraram a última vez em um sábado. Então, eu vou quatro dias para a frente. Domingo, segunda, terça, quarta. Então, a próxima vez que eles vão se encontrar vai ser numa quarta-feira. Marco ou vira a vitória na letra B. Zero trauma pra você não errar. Tô vendo que ficou ok. Zero trauma pra você não errar. Então, a próxima vez vai ser numa quarta-feira. Não erre mais isso. Se fosse cinco dias para a frente. Se o resto fosse cinco. Foi sábado, não foi? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Acabou. Três. Domingo, segunda, terça. Só fazer isso e ser feliz. Maravilha, né? Viu o método e cinquenta? Interpretei que era uma questão de MMC. Técnica R. A gente foi botando. Técnica R. Me disse como fazer o MMC, né? Resolver o MMC. E também a situação do resto. Esse é o método MPP na veia. Bora lá? Deixa eu sair daqui. Vamos lá. Método dois cinquenta. Se liga. Método dois cinquenta na veia. Pra gente não errar nunca mais. Beleza? Método dois cinquenta na veia. Pra gente não errar nunca mais. Show? Então, bora, 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 bora lá. Ó, bora lá. Se liga. Fazer a minha divisória. Fazer a minha divisória maravilhosa aqui. E vamos a um metro e cinquenta. O número total de professores de língua portuguesa e matemática em uma grande escola é trinta e dois. Então, número total, trinta e dois. Sabendo-se que a razão entre o número de professores de matemática e o número de professores de língua portuguesa é, aqui não saiu, né? Sete nonos, tá bom? Bota aí. Sete nonos. É correto afirmar que nessa escola o número de professores de língua portuguesa excede o número de professores de matemática em... Você, até esse momento da aula, deve estar assim. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Agora, quem sabe o metro e cinquenta já está ligado que é um problema de razão. E eu vou falar uma coisa para vocês. Problema de razão na Avonesp cai de montão. Terribor, né? Agora, já sei que é razão. Interpretei. Eu tenho que resolver. Não basta só saber interpretar. Tenho que resolver e ter muita prática. Por isso, da tríade do metro MPP, as três técnicas. Técnica R, família, ó. Técnica R me mostra o que é a técnica R. O mantra. Para resolver, eu tenho que usar o mantra da razão do método MPP. Qual é o mantra da razão do método MPP? Anota aí. Anota. Anota. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Repete em casa. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Show? Deixa eu sair daqui. O que eu quero dizer com isso? Você vai separar tudo que o problema deu. Qual é o total, galera? O total são... Trinta e dois. Beleza? Aí, razão. Razão, galera, é uma coisa sobre a outra. Quem ele fala primeiro fica em cima. Quem ele fala depois fica embaixo. Então, vai ser a razão. De matemática para português é sete nomes. Aí, ele manda assim para a gente, ó. É correto afirmar que o número de professores de língua portuguesa excede o número de professores de matemática em... Meu Deus, o número de língua portuguesa excede o de matemática, hein? Quanto tempo que excede o de matemática? Quando falar excede, anota isso. Falou excede, está pedindo a diferença entre eles. Tá bom? Falou excede, está pedindo a diferença. Anota esse bizu. Então, na real, ele está pedindo a diferença de português para matemática. Show de bola? Ele está pedindo isso. Diferença de português para matemática. Zero trauma? E agora, o que eu tenho que fazer? Agora, eu vou botar o meu mantra em ação. Questão que te dá razão. Coloca o K que vem à solução. Bora lá, ó. Vem comigo. Você vai colocar o K aqui. Renato, o que é o K? A partir de agora, o K é o amor da sua vida. Brincadeira da parte. O K é chamado de constante de proporcionalidade. Ou seja, resumindo. O valor do K é o valor que você vai multiplicar o 7 e o 9 para quando somar, dá 32. Então, por isso que quando eu somar o 7K com o 9K, isso vai ter que dar 32. Beleza? 7 mais 9 dá quanto? 16K igual a 32. Beleza? 16 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 32 dividido por 16 dá 2. Opa! Esse é o valor do K. O valor do K deu 2. Maravilha, maravilha, maravilha. Esse é o valor do K. O valor do K deu 2. Zero trauma. Agora, o que ele quer? Ele quer português menos matemática. Uma vez que você acha o K, você acha o amor da sua vida. Português menos matemática. Você pode achar separado ou fazer assim, direto no K. Português é 9K. Matemática é 7K. Então, vai ficar 9K menos 7K, que dá 2K. Qual o valor do K? Mesmo 2. 2 vezes 2, isso daí dá 4. Então, isso daí vão dar 4 docentes. Então, qual é a diferença? Quanto excede? Excede em 4 docentes, correto? Isso daí vai exceder em 4 docentes. E olha só. Esse poder do K, o K, ele é muito poderoso, não é verdade, pessoal? Ele é muito poderoso. Se você conhecia esse valor do K, coloca aí nos comentários. Se é o mantra da razão. E assim, você vai... Aqui é mantra do razão, não, né? Dá razão, né? Deixa eu ver. Corrigiu. Opa, ficou horrível, né? Aqui eu vejo melhor. Mantra da razão. Correto? Isso daí, na real, é o mantra da razão. Cara, o K é maravilhoso, não é verdade? Ele te ajuda, sim, absurdamente para você resolver. E, cara, na Unesp, isso cai direto. Só que não dá para você, família, passar no concurso do MP São Paulo sem saber interpretar e resolver as questões, sem ter a técnica correta, né? E aí, o que é que tu faz? Tu pega, compra um curso completo com todas as matérias e quando chega o curso, até bom em outras matérias, mas quando chega na matemática, o que acontece? Um monte de teoria que tu não consegue resolver nada. E, assim, tu fica o tempo todo atrás de uma... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tá tudo certo. Deixa eu ver se tinha caído. Aqui, tá? E aí, você fica o tempo todo atrás de uma solução, né? E a solução que você chega é o quê? Vou deixar a prova em branco, né? Você fala isso. Vou deixar a prova em branco. Vou me garantir nas outras. Cara, você sabe melhor do que eu que essa não é a solução para o seu problema. Solução é você meter as caras, ter acesso a um método passo a passo para você conseguir interpretar e resolver as questões de matemática. É por isso que eu quero te apresentar o método MPP, que é o único método do Brasil que faz com que você saia do zero e acerte mais de 80% em qualquer prova de raciocínio lógico e matemática, como foi o caso da Daiane. Olha aqui a Daiane, ó. O caso da Daiane. Renato e Marcão, quero deixar meu agradecimento aqui e dizer que se antes eu vi RL e matemática totalmente impossível para mim, chutava tudo nas provas e nem tentava resolver, mas depois que eu conheci o MPP, isso mudou. Consigo ler e interpretar tudo e aplico os métodos. No último domingo fiz TJ e gabaritei raciocínio lógico, RL e raciocínio lógico, e matemática de 5, de 6. Jamais conseguiria esse resultado sem conhecer vocês. Obrigada. Daiane Gouveia, aluna do Grupo dos 5% no curso do TJ de São Paulo. Renato, o que é o Grupo dos 5%? É o grupo de alunos do nosso site que estão acertando mais de 80% em qualquer prova de matemática e raciocínio lógico. E se você quer ter o passo a passo aprofundado para ter os mesmos resultados que a Daiane, você precisa vir para o nosso curso para o MPP São Paulo. Você vai ter acesso a um curso de raciocínio lógico completo, voltado para o MPP São Paulo, um curso de matemática básica. Não adianta você, como os cursos fazem, os cursos completos que vocês compram por aí e outros, eles já jogam a matemática que cai no concurso do MPP São Paulo. Antes você precisa ter a matemática básica. Você vai ter o curso de matemática básica, você vai ter um curso de matemática completo para o MPP São Paulo, tudo voltado para a VUNESP. Você vai ter suporte e tirar dúvida do aluno. Se tiver uma dúvida, abaixo da aula, vai ter o suporte para você. Nós respondemos até 72 horas úteis, mas sempre, nós damos esse prazo, mas sempre respondemos antes. Porque de repente tu manda no sábado, no sábado a gente tem que descansar, né gente? Pelo amor de Deus. Mas na segunda a gente já responde. Além disso, você vai ter acesso a mais cinco bônus. Cara, olha o bônus 1. É um curso de resolução de prova da VUNESP com 236 questões. A gente pega a prova na íntegra e resolve. O bônus 2 é um curso de exercícios separados por assuntos da VUNESP, com 270 questões resolvidas. Aí é por assunto. Exercício de razão e proporção. Tu vai lá. Questões de 2021, 2020, 2019, tá? Bônus 3. Cara, fez toda a teoria, que já vai na prática, como você viu aqui. Fez os cursos de exercícios, você vai fazer simulados focados na VUNESP. São 14 com 170 questões comentadas. Tudo resolvido em vídeo. Bônus 4. Um curso de resolução de provas da VUNESP de português, com 236 questões. Não, aqui são só 100. Aqui botaram errado. São só 100, tá? São 100 questões com a professora Débora Kelmer. E o bônus 5, mais 6 meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano de acesso pelo preço de 6 meses. Isso mesmo. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Um ano de acesso pelo preço de 6 meses. É isso que você vai ter ao comprar o nosso curso do MP São Paulo. Mas, Renato, quanto vai custar isso tudo? Cara, se tu somar todos esses valores que estão aparecendo aqui na tela, todos eles, todos eles, o seu investimento seria de R$ 1.760. Mas hoje, você vai ter esse mega desconto de R$ 1.760 por apenas R$ 12,29,82. Família, dá menos de R$ 1,00 por dia que você tem que ter pra conseguir destravar a matemática, aprender a interpretar e resolver qualquer questão. Então, cara, não perde tempo aqui. Não perde tempo. O link tá aqui na descrição. O Júnior tá colocando agora pra você, tá? E vem com a gente. Porque se você quer ter o mesmo resultado que a Daiane, que achava que era impossível, ela chutava tudo, nem tentava resolver, e gabaritou raciocínio e acertou 5 de 6 na tão temida matemática na prova do TJ. Então, vem com a gente, que esse é o curso que vai detonar a VUNESP. O nosso curso TJ São Paulo detonou e do MP São Paulo também na mesma pegada. Beleza? Família, então, ó, como é que você faz pra comprar? E vir pro grupo dos 5% ter o nosso suporte aprofundado. Aqui embaixo, na descrição, tem o link. Ou envia a mensagem, quero MP São Paulo. Pode enviar a mensagem, quero MP São Paulo, no WhatsApp do Júnior, que é esse, 21-970-29-9443. E fala com o Júnior, tá? No WhatsApp, porque ele vai tirar todas as suas dúvidas. Ah, mas Renato, eu não sei se é pra mim. Tranquilo, cara. Você pode experimentar por 7 dias. Como é que funciona? Você compra o nosso curso, e se em 7 dias você achar que não tá pronta, ou pronto, pra interpretar e resolver as questões matemáticas e racionais do MP São Paulo, a gente devolve todo investimento em 7 dias. No oitavo não vai rolar. Nós estamos te dando 7 dias. Cara, em 7 dias, tu mete as caras e vai. Ah, Renato, mas eu não tenho muito tempo. Galera, você tem um ano de acesso, tá? E você, se você, nós recomendamos você começar com uma hora de estudo. Com uma hora, você já consegue ter resultado, beleza? Então, ó, essa foi a nossa aula. Espero que você tenha gostado e já tenha tido a ideia de como interpretar as questões matemáticas pro MP São Paulo, que você tem acesso agora, tem acesso agora ao método MPP no grupo dos 5%. Então, fala com o Júnior e eu tô ficando por aqui. Galera, isso daqui é o Matemática Pra Passar, aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar. Eu sou o professor Renato Oliveira, foi um prazer ter você aqui com a gente. Tamo junto e pra cima deles, sem deixar o inimigo agir. Valeu! Tchau! 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 Tchau!